Papai e mamãe aqui do Pingo estão me relatando aqui, a gente tá fazendo a manutenção, o Pingo andou na segunda sessão que ele ficou mais carinhoso, ele não gostava, nem que o papai e a mamãe querem dirar outras pessoas, né? Pegassem ele no colo, fizessem carinho e tudo mais. E a gente fez um processo o que? Direcionado pra parte motora porém é o que eu falo, que tanto a acupuntura quanto a massagem direcionada, a gente consegue melhorar essas questões emocionais também então é esse tratamento holístico integrativo, ele não trabalha só uma parte, só a parte dos animais ou a parte das pessoas, dos pacientes trabalha como um todo, tanto a parte física quanto também a parte emocional e a gente não consegue dissociar uma coisa da outra porque nós somos seres como um todo, nós somos seres holísticos, então agora ele tá o que?